Eficiência energética nos inversores de frequência. Quando devo utilizar? Como devo utilizar? Bom, pessoal, eu poderia ficar comentando, falar uma live só sobre esse assunto. Inclusive, se você achar específico esse assunto, quer saber mais, deixa no comentário aí, Alain, que faz uma live, comenta aí. Eu vou estar fazendo uma live para você aqui solicitar. Mas, nos inversores de frequência, você vai conseguir grandes eficiências energéticas em aplicações que possuem a retórica constante. Alain, exemplo, ventilador, bomba, bomba centrífuga, compressor. Essas aplicações que possuem linearidade, você consegue grandes eficiências energéticas. E pode ser também, no momento que você está parametrizando o seu inversor de frequência apenas 30 minutos, surge aí a necessidade de você conseguir um trabalho aí de eficiência energética. Poderia dar um exemplo, por exemplo, se você está utilizando um ventilador numa caldeira, você consegue economizar lenha nessa caldeira. Se você utilizar um sistema de controle em área fechada P&D, você consegue aí medir a temperatura interna. Essa temperatura interna passar para o controlador. E esse controlador passar aí e enviar o sinal de 4 a 20 miliamperes para o inversor, onde ele modula na temperatura que você deseja, sem você ter que ficar ligando e desligando o exaustor, o ventilador aí da caldeira. consequentemente você economiza aí lenha. Ou você utilizar em bomba, bombas aí em saneamento, muito utilizado no sistema de controle P&D, que você consegue medir a pressão tanto da entrada quanto da saída, e você modula. Em vez de você ficar desligando, desligando a bomba, ligando, desligando a bomba, você tem três bombas. Uma você fica ligando, desligando, outra fica ligando direto. Essa que fica ligando e desligando, coloca um transmissor de pressão, coloca um inversor de frequência, faz modular a frequência. Eu normalmente decarei com casos, você consegue 30, 40% de eficiência energética. E isso, quanto maior a potência, mais o payback. Paybacks chegam a ser aí de um ano, dois anos. Entendeu? Então, presta atenção em aplicações de torque constante e verifique aí se você vai conseguir utilizar uma eficiência energética nessa aplicação.